A Wizards não para de jogar na nossa cara novidades, né? É assim que eles vivem, né? Acabou o Senhor dos Anéis, já começaram o Commander Masters, nem lançou o Commander Masters, já falaram aí de Doctor Who e nem lançou o Doctor Who ainda, já estão falando de muitas outras coisas que vão vir pela frente. Eu tô aqui na Twitch com essa rapaziada ali do chat, ó, gravando pra vocês ao vivo esse vídeo, porque o Firezinho, né, um dos sócios aqui do Diário Planinauta, se tem Fire tem like, ele mandou pra mim domingo, né, o link, né, mostrando aí o que rolou no painel do Magic lá na San Diego Comic Con, né, nesse último final de semana. É de costume, né, a Wizards participar desses eventos de cultura nerd, tipo a CCXP aqui no Brasil, né, A Wizards participa muito lá nos Estados Unidos e sempre levando painéis pra falar o que que vai rolar aí nos próximos meses ou até anos, né, da empresa. E eles deram um preview com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito imagens, sem explicar absolutamente nada. O Mark Rosewater, né, chefe de design, só mostrou isso aqui no painel, não explicou nada e deixou pra gente ficar teorizando. É óbvio que a galera aí já está criando várias e várias teorias e eu não podia deixar de trazer as minhas também junto com a minha comunidade. Então, ó, eles falaram que vão mostrar mais disso aqui no painel do Magic Con Barcelona e no painel do Magic at 30 na Gen Con 2023. Gen Con que também vai marcar o lançamento de Lorcana. Ainda não sei se eu vou conseguir botar a mão nesse produto, não, mas vou tentar, beleza? Estou hypado e vou tentar. Ó, a gente vai começar por uma teoria aqui que... Não, não é o Janzetta, não. É Gen Con. Calma, o Bob Napio está apaixonado pelo Janzetta. É, principalmente depois que ele entrou no Magic Maromba, né, Bob? A gente vai começar por uma ilustração que é um rato, né, mosqueteiro. Lembra muito, né, os ratos mosqueteiros. Eu tô maluco? Ou tinha um desenho nos anos 80 ou 90 que eram ratos mosqueteiros? Eu não sei se eu tô maluco ou se a minha memória horrível está me enganando. Tinha, não tinha, Grave? Então, é basicamente um rato mosqueteiro, um vagalume e um lobo pegando fogo. Aqui, se a gente for parar pra pensar... No Toy and Jerry também tem o episódio de rato mosqueteiro. Se a gente for parar pra pensar na questão, assim, pô, no global dessa imagem, Cara, provavelmente isso aqui é de Eldraine, né? Podemos dizer que, pô, um ratinho mosqueteiro lembra muito um... Lembra muito uma história, um conto de fadas ou uma história nesse tipo. É, Secret Lair Camundongos Aventureiros Confirmados. Tem um RPG que chama Mouse Squad. Parece muito, falou, ó, Polar, falou que parece muito. Polar Boy. Eu não conheço particularmente, mas eu vi que alguém mandou esse quadrinho ou esse RPG lá no grupo dos subs ontem. Se você quiser fazer parte do nosso grupo exclusivo aí, de apoiadores do canal, né? É, tem o link aí na descrição pro apoia-se, beleza? É, Mouse Guard, Mouse Pad, enfim. Temos o rato aqui, temos o rato e temos um lobo. Tem gente fível, caraca, é verdade, fível. Tem gente dizendo que esse lobo aqui não seria de Eldraine, seria de Teros, é isso? Eu vi uma galera especulando que esse lobo seria de Teros. É assim, a gente tem dois... Dois... Então, a gente tem dois... Duas possibilidades na minha visão, tá? Eu acho que isso aqui é de Eldraine, não tem como... Eu acho que não é de outro plano. Eu acho que isso aqui é de Eldraine. A gente vai ver, inclusive, a próxima coleção é Wilds of Eldraine, né? Terras Selvagens de Eldraine. E, pô, isso aqui tá com muita cara de terra selvagem, né? É... E eu acho que esse lobo, provavelmente... Minto, não era de Teros, não. Acho que eu tô viajando. Acho que era de Kaldheim, se eu não me engano. A galera especulou que esse lobo poderia ser de Kaldheim. Eu acho, posso estar meio doido. Ó, o Bobzinho tá falando Innistrad. É, não sei, né? Enfim. É... Olha, eu não acho que a galera viajou muito, tá, Fire? Sabe por quê? Eu acho, e isso é minha maior esperança, que a gente comece a ver, a partir de Wilds of Eldraine, Terras Selvagens de Eldraine, é... Planos com algumas características de outros planos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que eu pensei. Aqui nós temos um... O Fível, né? O Fível de Eldraine, com o seu vagalume, Fiel Escudeiro Vagalume, enfrentando um lobo de... Que vazou, que sem querer entrou em Eldraine, através dos portais da Árvore Mundo. Entendeu? Então, esse lobo pode ter vindo, sei lá, de Innistrad, de Teros, de... Da outra que eu falei agora há pouco, que eu esqueci. De Kaldheim. Então, assim, é... Eu não acho que é uma viagem total. Inclusive, eu espero muito, muito, que essa teoria se confirme. Vocês sabem por quê, né? Vocês sabem por quê, né? Se você não sabe por quê, procura aqui no canal o vídeo da teoria da conspiração dos fractos que eu fiz aí, há alguns meses atrás, que vocês vão entender. Mas, enfim. Chat, podemos cravar que aqui é Eldraine? Independente desse lobo ser de Eldraine ou não, isso aqui é Eldraine, não é? Podemos cravar isso, né? Eu vou cravar aqui. Se vocês acham que pode ser outra coisa, tem outra teoria, joga aí nos comentários, beleza? Passando para a próxima. Fala Kogi. Boa tarde, meu querido. Decretado, beleza. Esse próximo aqui, eu acho que é fácil, né, galera? Se não for Secret Lair Mouse Guard, Eldraine, beleza, beleza. Esse aqui é fácil, né, galera? Isso aqui é, claramente, Senhor dos Anéis, Secret Lair. Eu não lembro se vai ter algum outro produto, se tem algum outro produto anunciado né? Eu, eu não ficaria triste se eles anunciassem um produto novo do Senhor dos Anéis. Gente, desculpa. Eu amei a coleção do Senhor dos Anéis. Estou doido para que a Wizards lance outra coleção do Senhor dos Anéis em breve. Se talvez não no que vem, talvez em 2025, não sei. Mas, enfim, eu adoraria ver logo o Senhor dos Anéis. Mas a gente sabe que novembro tem Secret Lair do Senhor dos Anéis. Ah, é! Tem Jumpstart 2ª edição. Muito bem lembrado, Moisés. E os bundles da arte. É, os bundles da arte, eu acho que, eu acho que como já foi revelado as artes, eu acho que não apareceria isso. Mas eu acho que é mais Secret Lair ou Jumpstart. Perfeito. Não tem muito segredo, né? Cavaleiros de Rohan. Aqui um um orquizinho, um goblin. Aqui um banner ali, um bandeirão da mão branca. E é isso, galera. Não tem muito o que especular em cima daqui, tá? Pro próximo. Aqui, aqui, eu acho que é Terus. Eu acho que tem uma cara muito grande de Terus. E aí, tem aquela especulação, né, galera? Se bem que, se bem que, pode ser Ixalan também, tá? Exato. Eu acho que Hydra tem muita cara de Terus. Muita cara. Aqui os próprios, o próprio prédio aqui atrás, né? Vou subir um pouquinho pra vocês verem. Olha aqui, ó. Os prédios aqui atrás. Essa construção lembra muito uma construção grega, né? E Terus é baseado em mitologia grega. Lembra muito. Só que aqui também, ó, a gente tem umas construções que parecem pirâmides. E pirâmide tem mais a ver, né, com Ixalan, com Ixalan, galera, né? Pirâmide tem mais a ver com Ixalan. Tem também aí, ó, o Cocuxo falou que tem uma vibe de Icória. Não acho que seja completamente descartável, tá, Cocuxo? É, Icória também tem uma vibe de os... Acho que é Bonders, né? Tipo, o humano ali com o seu animal que ele tem o laço. Então, assim, aqui, eu colocaria em primeiro lugar Terus, o que no meu caso eu tenho um pouco de preocupação porque Terus foi um plano que eu acho que foi muito abalado pela invasão frexiana. Então, deve ter muita coisa diferente, muita novidade pra Wizards trazer, tá? Danim, obrigado pelo follow aí, seja muito bem-vindo. Ó, você que tá assistindo pelo YouTube, faça igual o Danim. Se inscreva aqui no YouTube e depois dê um pulo na Twitch e segue a gente lá, beleza? É de graça, hein, família? Ó, eu chutaria Terus, primeiro lugar, em Terus, porque não foi anunciado ainda e talvez seja anunciado pro ano que vem, tá? É, eu colocaria em segundo lugar Ixalan, porque já foi anunciado e, querendo ou não, isso não é dinossauro, mas, enfim, tem cara de ser um bicho que estaria em Ixalan, tá? E, mas eu acho que as chances são baixas e, em último lugar, eu vou com Cocuxo e coloco que poderia ser com probabilidades baixíssimas, mas poderia ser Icória e ser um dos vinculadores, né? É, uma pessoa ali que tem o vínculo alimentar com o seu animal. É isso. De resto, guys, acho que não tem muito aqui o que observar nessa imagem, não, é só uma Hidra e uma, enfim, eu não sei se isso, não me parece ser um humano, né? Ou é um humano, sei lá, bolado, né? Porque tem esses olhos verdes aqui, inclusive, mais uma teoria pra Icória poder ser possível, né? Esses olhos verdes igual os olhos verdes dos bichos, então parece que a conexão dela com essas Hidras é muito grande, né? Enfim, vamos descobrir em breve. Passando pra frente, tem uma aqui que ela é bem assim, ela pode ser qualquer coisa, né? Imagina ela ser um Lorde de Hidras. Nossa! Caraca, o Firezinho, Lorde de Hidras, pô, pô, isso é uma teoria muito boa, muito boa, gostei muito, muito. Agora, é, é, isso aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, me lembra os vampiros de Zendikar, isso aqui me lembra os vampiros de Zendikar, acho que é Malakir, não sei o que lá, me lembra um pouco, tá? Me lembra um pouco, esse desenho vermelho, no rosto, agora, eu não vejo motivos, eu não vejo motivos pra Wizards voltar pra Zendikar, assim, honestamente, eu gostaria, eu gostaria de ficar muito tempo sem ir pra Zendikar, até voltar com a invasão da Zendikar, aí a gente volta pra Zendikar, quando a gente tiver pressão de Eldraze de novo, a gente volta, mas assim, tirando isso, cara, vai melhorar o deck de Eldraze pré-montado hoje? Fala, Rafa, se der tempo sim, meu amigo, se der tempo sim, se não der, eu vou fazer o vídeo amanhã, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, e gosta de Commander, eu já soltei um vídeo aí, tá? de um deck de Fracteos com o conceito pré-montado, então ele não é um deck super absurdamente forte, mas também não é um deck super absurdamente caro, igual os decks pré-montados de Commander Masters, então dá uma olhadinha depois, tem umas dicas bem legais pra quem curte Fracteos aí, ou pra quem tem interesse de repente em pegar o deck pré-montado aí de Commander Masters, talvez tenha uma alternativa bem mais barata pra você, tá? Mas é isso, ô Rafa, brigadão, se não rolar hoje na live, rola amanhã, beleza? Eu vou tentar fazer isso com os quatro decks, o de Fracteos já tá pronto, vai sair, na data desse vídeo aqui pra galera do YouTube já saiu, pra galera do Twitch vai sair hoje, meio dia, e aí depois eu vou continuar fazendo os outros três, tá? Tem uma vampira que tem uma tiara dessa cabeça igual, mas não lembro o nome da carta. Hum... Gente, é assim, eu não tenho, de verdade, eu não tenho muito 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 que dizer aqui, me parece ser um vampiro, apesar de não ter as presas, né? Me parece ser um vampiro, pode ser também, pode ser também algum tipo de personagem ráquidos, então pode ser Rávnica, porque a vestimenta me lembra muito uma vestimenta de circo, né? E a gente sabe que Rávnica tem o circo ráquidos, né? Eu não acho que seja Nistrade, Tiago, Bloodthirst Adversary de Nistrade tem a mesma coisa na cabeça. É, eu acho que seria igual a gente falou daquela imagem lá, da última imagem, eu acho que aqui seriam três, né? Três possibilidades também. Eu acho que poderia ser Rávnica, tá? Eu acho fortemente, pode ser Zendikar também, e por último, eu acho que não tem muito o look, mas eu acho que pode ser Nistrade, mas o meu voto maior seria acho que pra Rávnica, pela roupa ser muito parecida com a roupa dos circos ráquidos, sabe? Vamos ver, vamos ver se vai ser alguma coisa de lá. Agora, se vai ser um Secret Lair, se vai ser um produtinho simples, se vai ser uma coleção inteira, aí só Deus sabe, né? Essa daqui me instigou muita curiosidade, família, essa daqui, família não, estou proibindo de chamar o chat da Twitch de família, agora eu vou chamar eles de cupinchas, é isso, nós combinamos aqui, tá? Porque no último, em um dos vídeos anteriores aí, eu recebi críticas, né? Nos comentários do YouTube, porque eles falaram que eu tava sendo muito chato chamando o pessoal de família, não vou chamar mais vocês de família, agora vocês vão ser meus cupinchas, meus comparsas, meus brothers e sisters, beleza? É isso. Não ficaria triste com um braço de dinossauro, olha, isso aqui, quando eu olhei primeiramente rápido, eu falei, nossa, isso aqui parece Warhammer, né? Aquele deck de demônios, tem umas cartas que tem um design muito parecido com esse, mas aí, a gente começou a ver os detalhes dessa arte, né? Que esse bicho que tem cabeça de caveira, né? Ele tem um braço de dinossauro, uma quimera zumbi, teros, olha, teros, eu acho difícil, cara, porque olha só, tem morcego, morcego gigante, tem braço de dinossauro, cabeça de caveira, isso aqui pra mim poderia ser Ixalan, isso aqui poderia ser Icória, só que eu acho que por causa desse adorno na cabeça aqui da caveira, cara, esse adorno tem uma cara muito grande de ser uma coisa ali, né? Dos povos ali, é, incas, maias, enfim, né? Tem muita cara de Ixalan, que Ixalan é baseado nisso, né? É baseado nisso, né? Esse aí é o tarugo do mundo, tarugo do mundo, velho, tarugo? Não seria toguro? Tarugo? Exatamente, povos mesoamericanos, ó, é um bicho que é a cabeça de caveira, braço de dinossauro, tá segurando uma, eu não sei o nome disso, pegando fogo, tem pernas de leão e rabo de jaguatirica, mentira, não sei que poeça, enfim, é isso, talvez, talvez, a invasão frexiana em Ixalan tenha despertado aí algumas entidades, né, adormecidas, antigas, que não deveriam ter sido acordadas. Como a gente já sabe que Ixalan vai ser lançada aí no começo do ano que vem, então, é bem provável que essa arte seja de Ixalan, talvez um commander de Ixalan, quem sabe, eu tô muito curioso, eu tô muito curioso, Farisil, tu que é viciado em Ixalan, tem algum chute certeiro aí, ó, pra esse, pra ser um personagem ou alguma coisa assim? Há alguma menção a deuses em Ixalan que eu lembre não, tipo, os grandes deuses de Ixalan que eu me lembro eram os dinossauros, é, elder dinosaurs, eram os elders, né, um deus antigo dos vampiros, olha aí, pode ser um deus antigo dos vampiros, então, se tem fire, tem like. Bem, é, sem dúvida, pra mim, uma das artes mais legais, mais legais de todas que apareceram. Passando pra frente aqui, cara, isso aqui é outra arte que pode remeter duas, duas coleções, dois planos, né, Ixalan e Cória, Ixalan e Cória. Eu diria, tapando o que ele tá enxergando aqui, por fora, eu diria Ixalan. Tem muita cara, né, né, de Ixalan, por fora. Só que, pelo que ele tá olhando aqui, eu, eu fico meio assim, sabe, é, não me parece que isso aqui seja uma construção de Ixalan, não me parece. Bobzinho tá achando que pode ser Capena, Fireblast tá achando que pode ser Fiora. Eu acho que essa construção aqui, essa construção aqui, ela, cara, não parece nada com o look de Ixalan, nada. É, eu acho que não tem muito também de Cória. Tem uns, uns negócio aqui meio que verde, mas eu acho que não são os cristais isso aqui, né, eu acho que não é os, não são os cristais. Olha, Capena, eu também acho que não é muito, não, família. Família não, cupinchas. Eu também acho que não é muito, não. Putz, eu, não me parecem ser prédios, né, é, é, arte, decó, não parece, mas, não descartaria 100%. Agora, Fiora, gente, a única Fiora que eu conheço bem é a de, é a do League of Legends, é a que eu conheço. Agora, o plano de Fiora, acho que Fiora a gente esteve em, ah, Battle Bond, não, foi no, cara, qual, qual que foi aquela edição de votação? É, Conspiracy, é, Fiora a gente passou por Conspiracy, né, a gente não passou em Fiora numa coleção normal de T2. Gosto do chute, é o plano da Selvala e da Marquesa, duas personagens aí icônicas, mesmo nunca tendo sido personagens, né, é, principais, eu acho. A Selvala eu não lembro se ela chegou a ser personagem principal, eu acho que ela, é, não sei, acho que ela veio nessas coleções alternativas, né, secundárias, e a Marquesa a mesma coisa, né, muito conhecida em Commander, veio agora a Marquesa, veio até em, em, em Marcha das Máquinas, como uma carta de, de batalha, né, maneiríssima, só quero Karl de Rhein, por enquanto, por enquanto não apareceu nada que lembre muito Karl de Rhein, não. Ó, essa daqui, gente, essa é muito misteriosa, fica aí no ar, eu, eu gostaria muito que fosse um plano novo, se for Fiora, eu vou ficar bem feliz, mas isso aqui pode ser muitas coisas também, né, penúltima imagem, essa daqui, eu chutaria com gosto e nistrade, pô, isso aqui é um cara que tá carregando uma carroça, com esqueletos segurando as costas dele, o cara não tem um olho, tá com um sorriso macabro, né, e, um, um coisa sombrio em volta, né, uma paisagem meio que sombria, gente, talvez tenha outro plano, ele, esse é o cara, é o Old Rutstein, esse cara, dá pra cravar? Chute, ô, Moisés, dá pra cravar? Que ele é o Old Rutstein, não aguento mais nistrade, cara, eu não gostaria também de voltar pra nistrade, cara, de verdade, de verdade, então, ó, tá cravado aqui, Moisés falou que esse cara é o velho Rutstein, né, uma carta que foi lançada há pouco tempo, né, mas que no, tirando o Brawl ali, né, tem bastante gente no, no arena que joga de Old Rutstein, de comandante no Brawl, nunca viu um deck de Commander de Old Rutstein, talvez você que tem aí, possa deixar nos comentários, falando, não, eu tenho, Thiago, gosto muito, é muito legal, mas, não é o personagem que eu conheço a Lore, nem que eu me importe, mas, enfim, enfim, é, é, eu gostaria muito que não voltássemos, pra, pra, pra nenhuma, pra nenhum plano que foi visitado muito recentemente, sabe, pô, Innistrad, cara, já veio, é, é, talvez Icorea eu jogaria mais pra frente também, eu não gostaria de voltar pra Ravnica, mas, sabe, mas parece que é o que vamos ter em breve aí, cara, infelizmente é o que a Wizards parece que vai apostar no seguro, né, enfim, por último temos aqui, essa imagem aqui, galera, eu acho, que vai ser de, de, de Eldraine também, tem muita cara de ser de Eldraine, né, é, ou Teros, ou, não, Teros, acho que talvez possa ser Teros também, né, não sei, não sei, o que que vocês acham? Eu, eu acho que é de Eldraine, né, pô, é um, é um ganso gigante, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cabeças, é uma hidra, grânso, pô, é uma hidra ganso, uma hidra ganso, de sete cabeças, dos ovos de ouro, dos ovos de ouro, e que tem vários filhotinhos, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove filhotinhos gansos, eu acho que é de Eldraine, cara, pô, se você que não for de Eldraine, agora, lembrem bem do nosso ganso, do nosso ganso da primeira Eldraine, uma mana, zero, dois, voar, entra, faz um, faz um tesouro, né, faz uma comida, desculpa, ele vira, sacrificou a comida, disse uma mana de qualquer cor, e paga dois e vira ele, cria uma ficha de comida, né, e nós temos os ovos, ovos dourados, né, que eram cartas também de Eldraine, que serviam como tesouro também, será que a gente vai ter uma mistura, de ganso, com hidra, com tesouro, com comida, olha, eu não sei, o que esperar de Eldraine, eu sei que eu tô, eu tô bem animado pro Eldraine, o que que vocês acham, vocês estão animados pro Eldraine? Eu tô bem animado pro Eldraine, acho que vai ser uma coleção bem legal, é, tomara que seja uma coleção divertida, cara, com power level bom, uma coleção não muito cara, e uma coleção aí, que a gente consiga, cara, se divertir bastante, sabe, e é isso família, tamo junto, quero PL absurdo, não, não, você tá maluco, Kairik, você tá maluco, comida, eu gosto, o Fire Blast, o Fire Blast que agora tá, tá com seu deckzinho de, tá com seu deckzinho de, de Sam e Frodo, né, jambrolhando a rapaziada, será que o Eldraine vão vir, tão idiota quanto a última, pô, eu acredito que não, Sam, eu acredito que eles não vão errar novamente, mas não dá pra esperar nada da Wizards, tá, não dá pra esperar nada da Wizards, é isso, PL honesto, se voltar na mecânica de fábula lá, que a carta tem dois eventos, vai ser muito louco, pô, eu acho que tem que voltar, né, pô lá, eu espero muito, porque a aventura é uma mecânica muito legal, e é uma mecânica que, pô, eu acho que precisa de mais, é, precisa de mais cartas com ela, tem até alguns commanders, né, que tem essa sinergia com mecânica de aventura, eu acho que é uma, é uma mecânica que podia muito voltar, é bem bacana, eu gosto muito, só espero que a gente não tenha mais nenhum oco, né, se a gente não tiver mais nenhum oco, já vai ser muito bom, muito legal, eu e meus amigos estamos tão animados com o Dreni, que já compramos o pré-release de setembro, meu amigo, é, Edu, é, isso que é animação, isso que é animação, é isso, o chat ali, agora que eu percebi que morreu, a galera daqui da Twitch continuou mandando mensagem, mas ali o chat morreu, mas você que tá assistindo agora no YouTube, pode deixar sua mensagem aí nos comentários, vamos trocar ideia, diz o que você acha dessas imagens, e quais são as suas expectativas, para os próximos meses aí, da Wizard, né, do Magic, The Gathering, e, lembrando, se você gostou do vídeo, dê aquele likezão, e não esqueça de se inscrever no canal, e também seguir a gente lá na Twitch, beleza? Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês, e até a próxima, valeu!